É uma bomba, preparar para ação hostil. Câmera posta. Cabalhão, amigo Altaf? O TAB não pegou, não? Tô velho sem o velho. Não ia poder falar. Tu vai mexer? Não. Repondo a munição. Testa um agente inimigo vivo. Inimigos eliminados. São aliada bem-sucedida. O cara tá um pouco desativador e não usou o plant. Não planta. Não plantou, velho. Viagem. O cara do outro time. Ih. Cinco contra um. Certo. Proteja as bombas. Cinco contra um. C4 neles. Material explosivo pronto. Só mais 10 segundos. Cinco e contando. Você deve proteger suas bombas de serem desativadas pelos inimigos. E ponto carregadores. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Tadinho. Deu até dó, tava jogando sozinho. Ela entrou, já tomou na cabeça. Hahahaha. Não existe, entendeu? Tadinho. Ah, eu saio fora. Deu vitória. Acabou. Aliados eliminaram as forças inimigas. Tô em partida aí ou sou? Tô terminando uma. Já entro. Tem salão de O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?